Apoia os dedos, solta o ar embaixo e inspira. Expirando, vai à frente e fica. Voltando, cresce, inspira, abriu. Contrai, soltando o ar. Release. E começa. High release. Deixa a cabeça pesada para o chão e fica sentindo o abdômen. E vem voltando, desenrolando. Inspirou e solta o ar. Um, dois, três. E mais uma. Volta. Volta. Contra. Troca de perna. Recomeça. Aí. Tchau. 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 o 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 chakras a gente vai fazer a primeira vez só com inclinação frontal tá e na segunda repetição a gente vai colocar o espalho tá lembrando que independente da versão os braços ficam tá bom imagina que a gente vai apoiar as mãos num vidro e que aí essas esse braço vira uma moldura e o tronco tá dentro dessa moldura tá vamos lá vamos lá prepara tronco na diagonal empurra o chão traz pro eixo e vai subindo crescendo a linha do chakras abre inspira expande chegou contrai e e outro lado voa e sente os braços mão no vidro e de novo organizando esse eixo e inspira contrai e empurra longe pergona pelve um pelve dois pelve três e recomeça cresce traz o foco pra dentro projeta pra fora e pra cima agora é generoso esse movimento e espiral e espiral e deixa o braço e mexe o tronco e sol de novo e 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 isso vamos fazer só de um lado pro outro só pensando nisso energia nas mãos alonga os braços e contrai e 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 a A gente vem fazendo, mas aí a gente vai fazer a puxada pra trás aqui, ó. Um, dois, chegou três. Sai, release, dois, volta três. Duas vezes, dois, volta três. Terceira vez, troca, vai voltar pra lá em cima, tá? Faça a modificação. Esquerda na frente. Eleva os calcanhares do chão. Cruza os pés na linha dos maleus, aqui no torno do velo. Alonga os braços, manda energia, larga a ponta dos dedos. Prepara na contação, solta o ar. Espairo pra esquerda, abrindo os ombros. Chegou, voltou pro eixo. Contra, inspira no espairo. Mantém na volta. Solta o ar ali, pequeno, maior, maior, em cima. Contou, contração. Primeira, segunda, terceira. Vai, release. Vai, release. Diagonal. Duas levas se mexem. Recone com o trocão. Regresse, vem no centro. Vira o perfil. Contrai, desceu, vacia, sobe. Contou pro chão. De novo, de novo, em cima. Aperna. Espairo. Cresce. Vai repetir. Abriu. Inspira. Solta lá. Inspirou. Solta o ar. Abre o joelho. Abaixo. Em cima. Inspirou. Solta na volta. Release. Contrai. Espairo. Cresce. Centro. Pelo centro. Braço sobe e desceu. Vai, release. Dois. Contrai, três. De novo. Vai, release. Dois. Vai trocar. Agora, direita em cima. Vem pro centro. Vai à frente. Dois. Preparou. Abriu. Direita. Fire. Centro. Frente. De lado. Embaixo. Em cima. Volta pro chão. E. E chão. Espairo. Cresce. Centro. Abrindo. E o. Troca. Do lado. Centro. Analiza. Frente. Virou. Desa. Vacia pro chão. Subiu. Inibirando. Contração de trás de ponta. Inibis. Voltou. Espairo. Em cima. Frente. Vai. Atrás. Dois. Chegou. Apoia o saco. Um. Show. Release. Tirou o saco. Voltou. De novo. Inibis. Isso. Eu vou estar trocando. Esquerda em cima. Vai. Release. Esquece. Vem. Frente. Voltou. Contrai. Pé. Marcializa. Vem. Esquerda. Desa. Desa. Ok. Seguindo. Eu vou fazer o mergulho no centro. Dois. Três. Contrai em cima. Direto. Então, nessa contração, logo na primeira, a gente vai fazer quadril, ombro e cabeça. Ok? Vai. Um. Inibis. Dois. Três. Tudo junto. Mergulha. Voltou. De novo. Um. Dois. Três. Tudo junto em cima. Mãe mergulha. Voltou. Tá? Duas vezes no centro. Duas vezes pra esquerda. Duas vezes pra direita. Mergulha no centro. Dois. Três. E aqui deixa os pés juntos e vamos finalizar aqui. Tá? I'm release. Com o solo do pé. Só os pés juntos. Ok? Um. Prepara. Mãos. Solos. No gelos. Mergulhou. Release. Dois. Três. Em cima. Embaixo. Voltou. De novo. Dedinha. Release. Pro centro. Em cima. Embaixo. Voltou. Pra esquerda. Sobre a pé. Esquerda. Em cima. Em baixo. Voltou. De novo. Inspirou. Solta o ar. Mergulhou. Volta. De novo. Spiral. High contraction. Mergulhou. Refluxo. Em um. Dois. Três. E em cima. Mergulhou. No centro. Dois. Três. Solta as mãos. High release. Abril. Isso. Ok. Traz as mãos pros tornozenos. A gente vai fazer agora só as roladas, tá? Pra um lado. Pro outro. E repete. Ok? A gente vai precisar fazer um pouquinho mais rápido. A contagem do que a gente vem fazendo. Tudo bem? Lembrando. Muito importante manter a escola do pé contra a escola do pé. E os cotovelos aqui, tá? Não deixem ficando assim, ó. Porque na hora de subir daqui, vocês vão precisar desse cotovelo. Pra voltar o seu tronco pra ela. Lado. Costas. Lado. Aí, Cris. Deu? Vamos lá. Preparar a contração. Dois. Três. Release. Contrai. Rolou. Subindo de costas. Segue. Isso. Contrai. Vai voltar. E foi. Release. Contrai. Rolou. Subindo de costas. Aí, Cris. Aí, Cris. Continua. Mais uma vez. Que vai. De novo pra direita. Vai no embale. Junto os pés. So. So. Voltando. E volta. Outro lado. Tilt. Contrai. Rolou. Tilt. Contrai. E rolou. Aí. E parou. Ok. Ok. Isso. Aí, Cris. Rola de lado. De costas. De lado. E agora sobe. Aí. Esse foi ótimo. O que você fez de diferente, Cris? Esse último foi muito bom. Ok. Ó. Nós vamos repetir agora a mesma sequência do mergulho. Não das roladas, tá? A mesma sequência em segunda posição. Duas vezes no centro. Duas vezes na esquerda. Duas pra direita. Finalizando no high release. Repara. Dois. Três. Centro. Um. Release. Dois. Três. High contraction. Mergulha. Voltou. De novo. Centro. Alonga as pernas. Em cima. Embaixo. Pra esquerda. Agora. E um. Sobre a perna esquerda. Sustento. Queda. Rescluso. De novo. E um. Dois. Três. Em cima. Embaixo. Dois. E voltou. Direito. E um. Inspira. Torce. Solta o ar. Baixo. Doutor de novo. Um. Um. Embaixo. Em cima. Embaixo. Finalizando o centro. E um. Dois. Três. High release. Braz os braços. Abriu. Divide seu corpo em dois. Um. Perna do lado. Abra o externo. Aí. Um. Um. Belize quer falar? Quer. Não. Ok. Deep stretches. Oito. No centro. Quatro. Quatro. Oito. Quatro. Quatro. Com o braço em vez. Juntando os pés. Tá? 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 Boa. Alonga. Pula o chão. Sete. Oito. Em cima. Um. Dois. A frente. Três. Quatro. Relize sempre com o chão com as pernas. Volta. Marela do dedo. Em cima. Embaixo. Esquerda. Oito. E em cima. Embaixo. Direita. Braço. Mão diamante. Acima. Dobra. Na cintura. Relize. Dá a bacia até o topo da cabeça. Volta. Cresce. Marela. E dois. Espalha. E um. E um. Embaixo. Braço em B. Cresce. Se eleva. Dobra. Na cintura. Passa pelo diamante. Cabrinho. V. Volta. Pro eixo. Isso. Mudando os pés agora. Traz tudo no seu amigo. Leva a cabeça pros pés. Espicha a coluna na diagonal. Volta pro eixo. Cresce. E um. E um. Esquerda. E um. Embaixo. Direita. Voltou. Centraliza. Tirou os calcanhares do chão. Organizou o escape. Lacionou o centro. E um. Respirando. Voltando pro seu eixo. Crescendo. Projeta a calcanha pra câmera. Ticou os pés. Flex. Voltou. E um. No braço agora. Subindo pelo centro. Abre. Voltou. Abriu o segundo. Calcanhares. Flex. Meia ponta. Ponta. Meia ponta. Flex. Recolhe. Cresce. Andra na torre. Vou ficar em cima. Abriu. Lembrando de respirar. De afinar a cintura. De ir criando mais espaço na coluna. Crescendo. Tem empurrinho. E dor. Chocou. E flex. Fecha. Abre. Articula. De novo. Respira. Mais uma. Vai subir na inspiração. Solta. Solta o ar. Braço atrás. Calcanhares pra frente. Inspira. E solta. E... Abriu. E... Abriu. 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 Abriu alto. Braço desce. Peito sobe mais. Leva o braço. Abriu. E inspiramos. E vai. Afina a cintura. Segunda posição. Abriu. E... Abre. Abre as axilas. Abre a garganta. Inspira e cresce. Ok. Recolheu aqui. Abriu o lado. Nós vamos fazer os long limbs. Primeirinho. Oito. Um. Dois. Pairo. Leva o braço atrás. Alonga. Longe. O objetivo aqui é esconder esse ombro. Tá? Eu vou querer. Eu vou tentar virar ele o mais lá pra trás possível. Mais que eu conseguir. E vou alongando o outro braço lá do teto. Oito pra direita. Oito pra esquerda. Depois, em quatro tempos, a gente vai fazer um spiral, dois. Sem levar o braço, mas pensando no ombro. Alonga. Três. Quatro. Um. 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 Quatro em quatro. Quatro em dois. E quatro pires no centro. São quatro de cada. Tá? Repara. Cresce. Em oito. Pire. Dois. Spiral. Leva o braço atrás. Alonga. Uma cintura. Olhando pra mão. Outro lado. Centro. Torceu. Levou o braço. E cresce. De novo. Pire. Torceu. Alçando e silva esquerdo. E sorri. Parou. Feito. Lom da mão. Quatro. Sem o braço. Dois. Um. Três. Quatro. Centro. Parou. Dois. Deixou. Mais. E um. Olhando pra mão. Terceira. Tocicando a cabeça. E um. Em dois. Pire. Um. E dois. E três. E quatro. Mundo. Centro. As duas. E solta. E centraliza. E pulo no chão. Solta o braço. Um. Pivô. E última vez. Pô. 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 A gente vai pensar sempre, né? Dentro desse trabalho, de grava, que os movimentos partem do centro do corpo. E que a gente tá fazendo um gesto de tronco. Certo? Então, o que é expressivo, o que motiva e faz o movimento acontecer é o que tá acontecendo no tronco. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente daqui vai fazer o high release, não é um movimento de braço. Na verdade, é um movimento que vai lá das escápulas, ó. Dá pra... Estão vendo aqui? Dá pra ver esse pedaço? Ó. Você vem daqui. E aí, ó. Eu vou abrir as asas. Eu não faço nenhuma modificação de flexão de cotovelo. Não é um gesto de braço. É um gesto de asas. Das escápulas. Faz uma vezinha pra mim. Segunda posição. Só pra dar uma olhada. Tá lá. Fecha. Vamos fazer devagarzinho. O tronco vem à frente. Aí, quando eu estiver quase caindo, eu vou subir o braço. Flex de verdade. 90 graus no tornozelo. Mais, mais. Agora, daí. Pensa que vocês vão explodir. Mandando o peito pro teto. E vai. Das escápulas. Isso. De novo. E vem de frente. E agora. Abriu. Isso. Relaxa. Cris ainda um pouquinho. Eu vejo isso, ó. Não tem esse movimento. O cotovelo não mexe. Ele vem daqui. O que acontece é o que. Em câmera lenta. Eu abro o peito. A única coisa que acontece com o braço. É que ele vai abrir. Isso. Então, o ângulo de flexão. O cotovelo. O braço fica assim. É uma curva. Mas é uma curva bem longa. Ela não é curtinha. Tanto aqui. Tanto aqui, quanto aqui. Ó. Cris, não faz isso. Não se achata. O braço sobe, mas ele sobe longe. Tá vendo? Comprido. Faz pra eu ver. Vai lá. Vem de frente. Alonga seus braços. Mais. Junta mais as mãos. Esse braço em balé clássico. se chama ancurrona. Então, é uma coroa. Em cima da sua moleira. As mãos quase tocam. Quase. Vai lá. Ah, você não pode o braço, né? E agora, ó. Eu não mexo no ângulo do braço. Eu sobo o peito e abro as escápulas. Então, também essas formas. Uma forma bem aberta. Bem aberta. Aí. Isso. Aí, Cris. Tá? Perfeito. Coitada. Já ouviu solto. Ela tá com o braço machucado. Tô corrigindo isso. Vai lá. Vira de lado. Prepara a quarta posição. A gente vai fazer preparação paralelo. Preparação aberta. O spiral ainda pra trás. Ficou, voltou. Sem braço. Com um braço. Que hoje a gente vai fazer dois tempos. Pra ir dois tempos pra voltar. Dois braços. Também em dois. Tá? Acabando aqui. Aí a gente faz o spiral em quatro tempos. Transfere a frente. Inspira e torce mais. Aqui, ó. Eu vou tentar levar essa mão pro meu pé de trás. Apoia longe de mim. Tá? Então, eu não vou deitar aqui. Eu vou deitar lá longe. Tico faca esse braço. Volta esse joelho e a perna ficam no chão. Tá? Apoia longe. Volta. Três vezes. Da terceira vez aqui eu faço contração. O braço passa e vai acabar atrás de mim. Então, eu acabo aqui, ó. Um braço atrás e um na frente. São duas curvas. Sim? Não se eu estivesse fazendo isso. Parei frente. Estico o pé. Trago a bacia. E aí eu vou. Desencolando, ó. A pélvica, o bochão. Alongo cintura. Costelas. Ombro. Cotovelo. Puto. Mão. Tivou na cabeça. Tá? Volta. Repete. Tudo bem? Vamos lá. E subiu. E subiu. Volta. E subiu. E subiu. E subiu. E aberto. Tira o cabelo do chão. Abre o joelho para fora. E botou. Resultou a cabeça. Inspira. Torce. Junta as mãos em cima. Tronca para cá. Perna sobre a perna. Fora atrás. Traz o braço. Fica. Volta o braço por cima. E para o braço em baixo. E vai. E vai. Segura. Ambro. Cabeça. Toro. Crescendo. Deixando a cabeça lá no alto. De novo. Cresce. Dois. Três. Quatro. Volta subindo o braço esquerdo. Agora eu tenho dois tempos para chegar. Um. Dois. Volta. Um. Dois. De novo. Cada vez eu torço um pouquinho mais. Vai entrar o outro braço. E um. Dois. Dois. E um. Dois. Volta. Um. Dois. E vai. Cresce. Dois. Três. Quatro. Transfere. A frente. Dois. Torce. Mais. Dois. Apoia. Cotovelo. Voltou. De novo. Apoia. Do. Mais uma vez. Apoia. Lado. Contração. Parou de frente. Estica o pé. Traz o quadril. Vai agora. Alongando. 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 Voltou. Isso. Alonga as duas. Do outro lado. Isso. Prepara a esquerda. Cabeça embaixo. Agora pensa nos escotovelos atrás. Sem travar o cotovelo. Espreguiçando o quadril. Voltou. Solta o mar. Solta a cabeça. Vai. Subiu. Aperto. Isso. Voltou. Relaxou embaixo. Torce crescendo. Espreguiçando. Chegou em cima. Cinco. Vai ficar aí. Voltou. Organiza suas escápulas e foi. Escápulas esquerda. Dois. Três. Quatro. Volta na direita. Isso. Pensa numa espiral ascendente. Torcendo e crescendo. Volta. Subiu. Braço direito. Em dois. E... Voltando o ar para a sua mão. Volta. E um. Dois. Volta. Braço. E... Dois. E voltou. Dois de novo. E um. Dois. E... Voltou. Completo. Cresce. Dois. Três. Chegou. Transfere à frente. Dois. Suspende. Inspira. Apoia. Cotovelo. Voltou. De novo. Apoia. Apoia. Voltou. Mais uma. Apoiou. Contraiu. Para a sua frente. Estica o pé. Traz o pulmão. Com o calcanhar. E vai agora. Deitando. 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 Apoia. Apoia. E sol. Voltou. Apoia. As duas. E do outro lado. Apoia. Tudo bem? Vamos para a cobra? Ó. Eu vou pedir hoje para vocês fazerem a cobra de perfil para mim. Aqui. E o perfil vai ser assim. Vocês vão virar para cá. E vou colocar a perna direita de vocês na frente. Então a corda posição vai estar aberta para mim. O que eu quero ver? Ó. A cabeça tentando ficar aqui. E o quadril querendo ir para trás. Ou seja. Eu estou pegando a minha coluna. E estou espichando ela. Criando espaço entre as vértebras. Tá? Eu vou observar vocês. Tá bom? Nós vamos fazer dois de cada. Quatro split falls. E aí no final da última split fall daqui. A gente vai fazer em cima. E vai tirar o joelho de trás do chão. Vai se colocar paralelo ao chão. Tentando, ó. Abrir esse joelho. Tá? E projetando a cabeça lá para frente. Tudo bem? Vai lá. O ângulo dessa perna da frente é de 90 graus. E o joelho está alinhado com o meu isquio. Isso, Karen. É, deixa esse pé na linha do joelho. Projeta seu tronco à frente. Alongando a nuca. E olhando para o chão. Posiciona os braços. É release, tá? Não quero ver corcundinha. É release. Alonga sua coluna. Aí. Perfeito. Vai lá. Um. Dois. Três. Deixa a cabeça. Puxa. Isso. Marilice, abaixa um pouco mais o queixo. Não, Marilice. Voltou. E contrai. Dois. Três. E release. Dois. Três. Vai sentar na contração, na diagonal. Release na diagonal. Voltou de frente. De novo. E um. Dois. Três. Release. Ok? Com os braços. Arco e flecha. Criando oposição. Embaixo. Em cima. Frente. De novo. E um. Dois. Três. E embaixo. Em cima. Lateral agora. Lado. 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 Quadril. Mexendo. Bom. Isso. Split fall. Prepara lá atrás. High release. Contração. Isso. E de novo. E te lança. Contrai. Bom. De novo. E vai. Lança essa flecha. Mais uma. E foi. Vai finalizar. Puxa lá atrás. Embaixo. Em cima. Desce o tronco. Sobre a perna. Braço na frente dos seus ombros. Mais pra frente o braço, Karen. Aí. Alonga o pescoço. Bom. Isso, Laura. Tá boa. Alonga as pernas. E vai passar pro outro lado. Ok. Ok, gente. Bom. Ó. Uma coisa que eu. Que eu pedi pra vocês fazerem aqui. Porque entre. Tem dois problemas aqui. Um é que eu faço. Olhando pra vocês. Então eu fico assim, né? Com o pescoço assim. E outro. É que. Por conta do zoom. Eu não tô vendo o que tá acontecendo. Então assim. O que eu quero. O que eu quero esclarecer. É que nessas posições. A cabeça acompanha a linha da coluna. Tá? A minha fica assim. Porque eu tô olhando pra vocês. Tá? Marilice. Cuida. Sua doce. Eu quero uma linha reta. Daqui. Até o joelho de trás. Sim? Cada vez. Tudo bem? Vamos lá de novo. Ou outro lado, né? Lado bem. Então a esquerda vai estar na frente. Cris, quer falar? Não. Vou botar a tela grande pra alguém pra não copiar. Ah. Ah. Isso. Prepara a esquerda. Sente essa linha. Aí, Marilice. Isso. E agora leva esse joelho esquerdo atrás de você. Vamos lá. Perfeito. Um, dois, três. Deixa a cabeça. Leva o quadril pra trás. Volta espichando a coluna. Abrindo o peito. E arredonda. E indireita. Isso. Contração. Sentou diagonal. Release na diagonal. Voltou posição inicial. Um, dois, três. E release. Bom. E vai. Braço. Criando essa oposição. Embaixo. Em cima. Frente. De novo. E um, dois, três. Embaixo. Em cima. Agora no nariz. Perto do chão. Release. 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 Mexe a bacia. Isso. Vem com o bom. Splash ball. Puxou. Concentra. Concentra. Libera. Isso. Bom. E... High release. Bom. Ok. Mais duas. E foi. Mais um. Isso, gente. Capricha na finalização agora. Puxa ela pra trás. Embaixo. High release. Desce o tronco. Sobe a perna. Leve ela atrás. Cotovelo dobrado. Cup nas mãos. Cup. Isso. Ok. Alonga as duas. Muito bom. Isso aí. Vamos pro splitings. Que a gente vai fazer. Vira os pés pro outro lado hoje. Tá? Pra começar virando pro um. Cris quer falar? Não. Tá mexendo na câmera. Tá. No centro. A gente vai fazer duas vezes em dois. Duas em três. Duas em quatro. E depois. Virando na lateral. Vai ser sempre em três. Três rolando pra frente. Volta. Três rolando pra trás. Volta. E repete. Frente. Três. Eu sei que eu pareço um papagaio. Que eu falo sempre a mesma coisa. Mas que não tem jeito. Tem que repetir. Vamos tentar. Eu sei que é difícil. Mas não fazer assim. E aí? Dá um tranco. Pra tirar a cabeça do chão. Lembra que. A contração. Tem uma simetria. Entre os joelhos. E os ombros. Tá? Dizem que eu vou subindo. Eu vou aprofundar a contração. Pra eu tirar. Pra eu ir subindo. Eu vou enrolando mais na bacia. Ok? Sem dar soquinho. E geral. O soquinho vem. Porque eu soltei a contração. Eu soltei a dermação. Retifiquei a coluna. E aí eu fico encalhada ali. E dou aquele soco. E não é legal. Sim? Vamos lá. Prepara. Concentra bem nos adutores. Na ideia de juntar tudo. Lá do calcanhar até o topo da coxa. De usar a respiração. De usar os braços. Alongando bem coladinho as suas costelas. Seis. Sete. Oito. Contra. Release. E. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Em três. Um. Dois. Enrola a bacia. Mais. E volta. Dois. Três. E vai. Pulvis para o umbigo. Pulvis para o umbigo. Pulvis para o umbigo. Volta. Isso. Mesma tranquilidade. Agora em quatro. Vai lá. Pulvis para o umbigo. Alonga os braços. Jumta os joelhos. Chegou. E. Volta. Massageando sua coluna. Deitou. De novo. Expira. Isso. Bom. Isso aí, gente. Agora começa tudo em três. Virando de lado. Contrai. Virou de lado. Voltou. Isso. E vai. Cintura para o chão. Bascula. Bacia. E voltou. Dois. De novo para frente. Um. Dois. Três. Dois. Três. Três. Ok. Ok. Parou um pouquinho. O Karen, eu ainda vejo dois movimentos no gesto que você faz. Eu vejo um que é de rolar e um que é de subir. Eu não sei. Eu não estou conseguindo ficar isso direito. Isso seria uma coisa só. Sim? E aí, à medida que o seu ombro vem subindo, o joelho tem que vir dobrando. É uma contração simétrica. Melhor. Melhor. Pensa numa ostra, num bicho que fecha, os dois lados fecham. Isso. Você está soltando a bacia. Você está retificando, Karen. Pense mais na báscula. É. Eu vejo a sua lombar retificada. Eu tenho que ver ela redonda. Faz de novo. Senão, nunca vai sair assim, sem soquinho. Enrola a bacia, enrola a bacia, enrola a bacia, enrola a bacia. Melhor, melhor. Isso. Ok, tá? É só... Não é que não está bom, mas eu acho que a gente tem que ir melhorando, depurando a qualidade. Sabe? Uma vez que a gente entende o que é, sempre vai ter espaço para a gente ir buscando mais essa finesse. Sabe? Beleza, vamos para o ESG Season 6? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, vamos observar a distância entre os dois joelhos, que é a largura dos nossos isquios, sem deixar abrir muito. Isso, estica os pés. Tchau, tchau. Pressiona a tíbia e o peito do pé contra o chão. Isso é a sua base. Agora, projeta a cabeça longe para frente, quase até cair. Aí. Essa sensação de criar espaço. Espaço, seis, dois, contrai, um, dois, atrás, dois, dois, quadril foi, olha pro teto, voltou na contração, high, release, contração, posição inicial, isso, vai de novo, isso, estica os pés, sente o peito do pé pressionando o chão, aquele osso do peito do pé, bom, high, release, arrepia, espincha a coluna paralela ao chão, contrai, aumenta a contração, libera a pélvica, projetou, voltou do umbigo, high, release, isso, só mais um, bom, gente, um, atrás é dois, quadril, três, voltou, quatro, high, release, Virou de frente, apoia o pé, braço em cima, transfere o peso, bem, desculpa, bem, desculpa, bem. Então, então, agora, vamos para o seu tempo. Vamos pegar aqui os brushes, sexta posição, quatro à frente com assento fora, quatro dentro, quatro fora, quatro dentro, leva atrás, quatro alongando o calcanhar pro chão, vem à frente de ponta, calcanhar plié, ponta, fechou, repete contra a perna, aí nós vamos fazer prance na frente, lembrando aqui ó, eu subo o joelho na altura do quadril e aponto o pé pro chão, então eu faço um ângulo reto aqui, um, voltei, passo por aqui, estendo e fecho em cima, tá? Então vou na perna descer, vou tirar o calcanhar do chão, direita, esquerda, direita, esquerda, repito ao lado, quando você só me tirasse a perna ao lado, gente, pensa aqui, se eu vou tirar a perna direita pra cá, o braço esquerdo, faz só isso pra mim, faz aqui comigo pra sentir, primeira posição, eu vou pensar em oposição e mandar o joelho esquerdo, perdão, o joelho direito pra cá e o braço esquerdo ao contrário, tá? Pensa, pá, e volta, faz só isso, pá, pensa nisso, que o lado oposto, isso, outro lado, pá, isso, direita, esquerda, direita, esquerda, oito vezes o pé direito, oito vezes o pé esquerdo, fechou, baixinho, quatro, meia altura, mais alto. Deu? Vamos lá, sexta, cinco, seis, sete, e vai, três, um, dois, três, cinco, um, pra dentro, dois, três, cinco, ao lado, cresce, sobe em cima da perna esquerda, fica, tem que ser normal pela cordada, vai pra trás, e um, ponta, fechou, abre o lado,ography, nutro, capaces, sangue, ó, no longo da praia de b codarão, cresça, atende, doendo, leva pra trás, braço grande, ponta, atende, apalmei as regras, ponta, fechou, salmon, 90 graus, che richou, 90, a mão da cobra, prossehina, esquerda, no, Em cima, socorro. Agora, dentro da posição. Braço e pé. Fechou, primeira. Socorro. De novo, sete. Alunga a cintura. Fechou, um e dois. Energia nos dedinhos. Pé, na corda. Socorro. Sete, oito. Inspira. Soca, cresce. Ombro da volta, troca a perna. Ombro da ida. E a roupa. Sentindo o chão com o pé. Respirando. Trocou, isso. Junta a cesta. Calma, beija. Ombro da dor para tornar. Desce. Toma. Solta o lado. Estou. Estou. Pensa no tronco agora. Tronco e perna. Presta. Andando tudo para cima. Ok? Sim. Respira. Vem, vem. Vem, vem. Pliés. Vem, vem. Vamos fazer a mesma sequência que a gente vem trabalhando. Um, dois demi pliés aqui. Dois levando o braço para frente na diagonal. aí que o Tietchan desceu, subiu e aí a gente vai fazer o Grand Prix assim também dois e voltou então é o assunto desse Grand Prix no fundo é o mesmo do Pleadings certo? o que eu preciso pensar é na natureza simétrica dessa contração em termos de cintura escapular e cintura pélvica então eu vou descer o tanto que eu conseguir manter essa simetria se eu sentir que eu estou perdendo eu vou menos tá? então tudo bem se eu não for até lá embaixo mas não deixa perder a posição da bacia então nós vamos fazer dois Grand Prix com o braço aí a gente vai fazer sobe mais uma vez fica, release desceu sexta, primeira segunda posição daqui a gente vai pra quarta quadril de frente vamos colocar o Spiral dois Pliés aqui dois trocando o Spiral destroca na volta abriu contração paralela subiu no Head Liss dois Grand Prix pressa outro lado mesma coisa acabou o outro lado voltou a primeira e finaliza em primeira no Head Liss deu? comece um pouquinho afastado da câmera porque a gente avança sete, oito e dê-me pé voltou dê-me pé voltou contra do release em cima braço release high release e foi um baixo voltou desmancho e contraiu frente à pele voltou e suba vai subir se eleva fica em cima release braço em cima da cabeça desce o calcanhar abriu primeira recomeça dê-me pé voltou solta o ar inspira projeta voltou e em cima junta as pernas desce o tronco alonga paralelo ao chão high release e vai embaixo voltou senta essa contração viva aprofunda desmancha na volta release sobe na contração fecha o topo da coxa cara e fico release braço em cima e desceu abriu segundo tempo dê-me pé pronto solta inspirou braço à frente a terra desmancha projeta as mãos para frente em cima um embaixo dois release no trem high release cheguei lá embaixo volta solta volta desmanchando e vai se eleva agora vai ficar empurrando o teto desmanchando desmanchando release braço em cima desceu calcinha direita frente quarta dele respira suave vai trocar o desmanchando desmanchando destrópole volta aí paralelo esvaziou dobra alonga abriu o teto tranquilo e vai trocou mais um teme grão outro cresce vai ficar aqui solta desceu acompanhar esquerda na frente para o outro lado teme e e solta no ar inspira esvaziou desco do e no centro traz comigo pro Zé do marcaram chegou no grampier voltou mais um isso tranquilo isso e vai alonga as pernas sente o outro manso suba o bico pra dentro vai ficar se eleva isso doutor calma juntou a primeira vai lá de dentro vai ficar fecha o topo da coxa gruta fecha esse buraquinho abriu high release eu quero o esterno mais alto do que as mãos ficarem abaixo as mãos sobre o esterno pra fora o braço pra longe do seu centro expande inspira isso voltou por cima isso ok bom sentiu o cara esse high release o high release é uma posição estática de êxtase tá então eu preciso tirar isso do meu corpo eu preciso colocar meu corpo nesse lugar que é sabe maior do que eu senão fica uma coisa meio assim sabe pode ser né mas só não é grave a velha é doida né vamos lá leg swings frente e trás e lado a lado lado a lado a gente vai fazer com a cabeça assim a cabeça vai na direção da perna que balança o pé nós vamos caprichar na passagem desse pé no chão lambe o chão lambe o chão tá riscando fósforo no chão aqui também cada vez repara lá atrás que a gente vai fazer duas vezes braços seis sete direita em cima e pelo chão pelo chão lambe o chão os braços seis sete piso oito e frente trás entre os escravos isso cinco seis sete cruza a direita cabeça vai pro lado da perna cinco cinco sete troca oito e um dois isso cinco respira vai repetir vocês frente trás piso troca frente trás piso cruzou direita frente bom trocou sete pisou no oito vai ficar cresce agora vai lá bom dê-me primeira posição respira e op desceu e desceu a perna dê-me que é bom ok vamos lá retomando o que a gente fez na terça-feira braços nós vamos usar as mãos em campo assim o campo o que que é? uma mão que tá com os dedos juntinhos que nem uma pazinha eu puxo o centro da mão pra trás mantendo os dedos juntos tá? ó o dedão fica colado com o dedão vai ficar aqui o braço seria isso aqui tá? só que eu vou começar com ele embaixo mas é esse ângulo ok? eu vou preparar a perna direita atrás e aí eu vou pisar na direita e levar o quadril e o gordinho da mão tá? aqui ó vou fazer uma comparação e levar o outro braço na frente é flex e é outra ação externa tá bom? vou andar vou andar aí eu troco piso aqui andou andou vai o tempo todo em comparação em direita ó piso andou 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 assim posiciona o braço sente as mãos prepara a perna direita atrás pra lançar nela e piso andou andou e volto pá passo atrás pisa pisa continua pá pá é passo passo e passo 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 ok? ok ó bom gente contração muito bem não tô vendo eu gostaria de ver mais quadril agora essa pisada ela não é assim ela é aqui ó tá tá eu ó desloco mesmo nessa hora tá desencaixado vai desencaixar o quadril a perna vem na minha frente tá Marilice essa perna aqui não é segunda ela é devã isso é que eu viro pra ela pá pá eu estaria assim ó de frente tá vendo calcanhar tá na linha do pulgo mas eu tô torcendo deu vamos pensar que é o quadril que vai pra mão e não a mão que vem pro quadril então se eu vou pra onde vamos ver as direções né fica um pouco confuso nos ombros se eu vou pisar pra perna direita eu vou levar o quadril pra direita aí aí vai aí vai alternando é Cris pensa ó Cris pensa assim a mão tá aqui eu vou eu vou levar o quadril pra mão então não é movimento assim ó não é cima abaixo é lateral lateral isso desencaixando como se temos você pra fora pra fora sim vai lá de novo olhar capricha no quadril cinco seis sete vai pisar direita pisou andou andou e um pá pá pisou passo passo pisa isso gente capricha no quadril aí maravilhice bom ok muito bem muito bem maravilha agora faltou só um detalhe eu lembro quando a Yuriko ensaiava a gente nessa posição aqui ela falava question mark ponto de interrogação tá então não é uma coisa não tô falando vocês não tô fazendo assim tô só exagerando não é uma coisa chapada é uma coisa que tem um certo eu olho pra mão e como se alguém estivesse me chamando então a cabeça reage a isso tá deu pra entender? vamos mais uma vezinha pensando no question mark vai seis sete oito e question mark pisou pisou op pisa 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 isso isso aí gente bom beleza agora vamos fazer o próximo mãos em campo cotovelo aberto pra fora eu vou subir as mãos pelo centro em campo tá vai fazer um ventinho aqui ó beijo beijo a flor beijo a flor tá então eu subo por aqui quando eu chegar aqui em cima ó eu deixo o cotovelo dobrado e eu vou fazer aquela posição que a gente fez a finalização da cobra aí eu contraio eu vou de novo contrai release contrai release aqui eu vou pra trás aqui eu vou pra frente vamos fazer uma vez faz os joelhos um pouquinho só pra gente entender o tronco depois eu vou colocar a perna senta aqui pertinho isso se quiser apoiar pode pegar um apoio eu vou fazer de lado mas vocês vão fazer de frente pra mim tá eu quero ver ó pra trás pra frente contrai release sim vai pra eu olhar prepara cinco seis de joelhos sete oito e foi contrai release isso pra trás contrai release projeta pra frente isso mais um pra trás e pra frente é isso agora só mais um detalhe quando o braço abre quando a gente faz a cobra a gente se posiciona aqui certo então olha a relação do meu braço com o meu tronco ele tá à frente da linha do ombro certo ele tá um pouco à frente atrás da linha cabeça então quando eu fizer aqui mesma coisa eu ponho o braço aqui eu não deixo ele ir atrás é como se eu fosse apoiar numa mesa que está debaixo do meu queixo tá isso palma da mão pra baixo beleza agora vamos colocar as pernas eu começo aqui a gente na verdade vai fazer isso na diagonal vou fazer contrai release eu vou atrás na contração e eu projeto mesinha no release que nem se fizeram na cobra é tudo em dehors é tudo em flex é tudo em plié e é tudo em calma deu vamos fazer uma vezinha então pega na diagonal aqui peraí deixa eu ver uma coisa tá então vai ser vai ser aqui tá 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 a gente vai fazer essa diagonal e aí a gente vai vir pra cá e vai fazer a outra tá tá a perna que eu subo é a perna que tá pra câmera é cruzeiro tá vamos fazer uma vezinha os dois lados com música só essa parte 5 6 7 8 contrai release pra trás pra frente sobe pela boca projeta paralelo ao chão isso ok vamos tanto no ar 7 8 e contrai release vai release trás pra frente isso boa ó pedro é isso só que o caminho do braço tá aqui e vai abrir ou seja, ele não vai voltar pelo caminho que ele foi ele sobe pelo centro e abre aí ele vem de novo pelo centro e abre cada vez isso e aí vem pelo centro de novo ok agora a gente vai juntar a primeira parte com a segunda parte então a gente começa com esse aqui e um pá pá dois pá pá contrai release contrai release aí a gente vai fazer 5 6 7 vai pro outro lado e um pá pá dois pode ser nós vamos fazer a primeira vez lento eu sei que vai estar meio lento mas só pra gente assimilar bem as as sequências os detalhes e depois eu vou colocar uma música mais animadinha tá bom vai lá prepara então vocês vão começar com a perna direita aí 6 7 8 e pisou direita passo passo esquerda passo passo contrai release contrai release release prepara outra diagonal 6 7 vai pisar com a esquerda esquerda passo passo direita passo passo contrai release contrai release ok ó Pedro alguma coisa tá faltando um passo pra você porque quando você a perna que vai levantar aqui é a perna que tá pra câmera vão marcar comigo só os pés pra esclarecer ó começa aqui nesse canto vai pisar direita andou andou esquerda andou andou mais um passo tá isso então tem um passo a mais acho que tava faltando esse passinho né vou marcar marca só aqui o outro lado só pra garantir então eu vou pisar com a esquerda andei andei direita andei andei de novo isso mais uma vezinha lento vai lá respira seis sete oito quadril andou andou quadril andou andou mais um passo isso ok bom prepara o outro lado sete oito e esquerda andou andou direita andou andou mais um passo isso bom ok agora nós vamos fazer mais rápido tá vamos marcar juntos uma vezinha e depois vocês fazem sozinhos mesma coisa mais rápido prepara cinco seis sete oito quadril passo passo quadril passo passo contrai release contrai release prepara seis sete perna esquerda que foi quadril andou 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 mais um frente trás frente deu sim vamos ver se a gente consegue fazer quatro vezes tá direita esquerda direita esquerda porque o espaço está pequeno a gente vai alternando cinco seis sete vai pisar direita quadril passo passo quadril passo passo contrai release contrai release prepara outro lado seis sete vai pisar esquerda esquerda passo passo direita passo passo contrai release contrai release bom de novo cinco seis sete mais uma e foi lado andou andou outro lado andou andou deitou pra trás vai frente deitou pra trás vai frente cinco seis última vez esquerda passo passo direita passo passo deitou projeta frente isso aí é boa você falou assim deitou aí aqui eu vou na contração máximo que eu puder pra trás é isso na contração o máximo que você puder pra trás na contração eu tava eu tava fazendo aqui né então aqui é isso e o braço vai fazer isso isso exato exato isso isso e aí o que você vai pensar que os caras e todo mundo é que pra variar a contração e o release eles antecedem o movimento tá então eu vou fazer contrai pra trazer a perna release pra ir daqui eu já faço contração de novo e release tá release contrai daí contrai release daí tá então a contração começa antes da perna subir o release começa antes da transferência contrai ainda com a perna atrás e boa frente que são esses detalhes que a gente tem que preservar tá de não virar uma coisa que é tá 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 que é só um gesto de perna e braço vamos mais uma vezinha só pra cada lado pensando isso vocês já estão entrando em detalhes tá já tá bom mas né sempre sempre vai ter alguma coisa a mais pra gente trabalhar só uma vez pra direita e uma vez pra esquerda vamos lá 6 7 8 e foi bateu andou andou bateu andou andou contrai release pra frente contrai e aí bom 6 7 perna esquerda e vai quadril isso usa a contração usa o release contrai daí aí que aí você vê que quando você faz na verdade você nem vai tanto pra trás sabe quando a gente troca o foco aonde a gente tá pensando é legível isso pra quem tá vendo sabe o corpo não tem como a gente enganar se eu tô pensando perna a pessoa vai ver perna se eu tô pensando centro eu vou pensar ok ó vamos aqui as trocas em ordem tá começamos lá no sandrão perna direita atrás o pé quinta com o pé quinta nove com esse nove com o outro lá na altura do tornozelo aí eu vou fazer passei que é a altura do joelho nove com a direita nove com a esquerda aí eu vou fazer passei com plié estica os dois joelhos quando fecha nove nove e aí eu vou fazer plié plié relevé quando eu fecho eu subo na minha ponta tá tá nove aqui nove aqui mais um ficou tá vamos tentar ó a tendência tá a tendência a gente não pensa em ficando assim e ficando tenso né vai dando aquela frição vai ficando difícil vai ficando assim tenta aterrar conectar com o seu centro pensa que os braços estão carregando dois baldes de madeira cheio d'água tá seu braço ó vai ficar lá não deixa ele ir recolhendo tá repara a direita atrás sente os internos e o under muscle e o abdômen o resto é fácil seis sete e oito um e dois e três e quatro cinco seis sete oito e nove trocou um dois três quatro esticada por enquanto pedro seis sete oito e trocou passei fechou passei fechou sem plié aí perna de base esticada sem plié sete oito trocou e um três é trocando de perna marilice vai alternando direita e esquerda do sete e sete e sete Obrigado.